A nova família política do Parlamento Europeu, os eurocéticos do Europa, Liberdade e Democracia, garante que vai dizer a verdade aos cidadãos sobre como funcionam as instituições de Bruxelas. Na apresentação do grupo, esta terça-feira no Parlamento Europeu, o britânico Nigel Farage explicou que concorda com a ideia de democracia, só discorda que o poder esteja todo nas mãos das instituições europeias e defende que os cidadãos ingleses e italianos, por exemplo, devem ser informados sobre tudo o que se passa em Bruxelas. Além disso, há diferenças nas políticas, por exemplo, em matéria de energia eólica, que Farage considera demasiado cara. Junto dos eurocéticos, nem todos têm boas notícias, Marine Le Pen e Gert Wilders não conseguiram constituir um grupo político no Parlamento Europeu. Farage desde cedo se distanciou desta direita mais radical, que apesar de conseguir juntar mais de 25 deputados, o mínimo exigido, não foi capaz de reunir representantes de pelo menos 7 países. Ontem tivemos de reconhecer que não conseguimos formar uma aliança. Acredito que o vamos conseguir mais tarde, talvez em setembro, mas vou começar já a trabalhar. Nas últimas semanas levantaram-se dúvidas quanto a uma possível associação de Le Pen e Wilders ao Partido Polaco-Congresso da Nova Direita, que acabou por não se concretizar, porque os polacos terão sido considerados demasiado extremistas. ...partis do eurofal... ...anão ourofáss